Música Chama a liberdade, mas outro amor pra mim não serve É bom ter isso de pau, tentando no nosso lar, só tem amor que eu me pede De tanta forra de Deus, chora onde eu liguei pra Ele, pra dizer que eu tô preso E se Ele atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói medo De tanta forra de Deus, chora onde eu liguei pra Ele, pra dizer que eu tô preso E se Ele atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói medo Aceita que dói medo